A geleira Jorge Monte, localizada no campo de gelo do sul da Patagônia chilena, diminuiu um quilômetro em um ano. O Centro de Estudos Científicos do Chile disse que o retrocesso se deve ao aquecimento global e às condições oceanográficas. A pesquisa foi realizada entre fevereiro de 2010 e janeiro deste ano. Durante o período, foram tiradas quase 1.500 fotos com câmeras instaladas na geleira e programadas para disparar quatro vezes por dia.